Feliz Ano Novo! Feliz Ano Novo! Que seja feliz... E agradecer a todo mundo um Feliz Ano Novo! Que o 2002 seja... Eu esqueci... Esse 2012... Angel, fala assim... Feliz 2012! Feliz todo mundo! Feliz Ano Novo! Feliz Ano Novo! Não! Feliz Ano Novo! Feliz Ano Novo a todos! Esse é o que nós desejamos! Feliz Ano Novo! 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 Estamos aqui, quase estamos aqui, esquece, estamos aqui. Feliz Ano Novo! Mano, você enfoque essa! Ela sumiu! Feliz Ano Novo! Eu esqueci! Mamãe não falou! Vamos lá, vamos lá! Tchau! Happy New Year, baby Oh Happy New Year, baby Should old acquaintance be forgot and never brought to mind Should old acquaintance be forgot and made no lang syne Happy New Year to you and your friends Let's have a drink on me Happy New Year to you too Let's have a drink on me Oh And it's time, baby And it's time for 3, 2, 1 And it's going to be born A lot of money in the bag Health to give and sell Hey!